Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui trazendo um pouquinho da demo do Final Fantasy 7 pro canal Play Séries. Eu já vou startar aqui e vou deixar vocês pra ver a primeira CG do jogo. Vou botar no modo padrão, normal, e já vai começar a CG. Vou ficar calado pra vocês verem a CG. Vamos lá. Essa daí é a que tá aparecendo na CG É a Eris, tá pessoal Ela é uma Anciente 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 Vai, vai. Você melhor ser worth the money, Merc. Every last year. I'll be late. I'll be late. I'll be late. I'll be late. You better be late. Parece que você está próximo. Não é ruim. Eu achei a mecânica dele de luta muito melhor que a do Final Fantasy XV, que foi o último que lançou. O gráfico tá bem bonito, ó. Tá vendo? O visual dos caras. Por aqui. Por aqui. Ah, não tão rápido. Nós temos que ir. não dá habilidade não dá não dá habilidade... matei matei Assim, a humanidade é o principal do fogo. A humanidade é com o fogo. A humanidade é o lugar que está aqui. Muitos exames são os municípios. Tem um! Pegue ele! Você sabe o que fazer! Agora vamos! Até mais! Os soldados podem atacar em comandante, mas eu ouço que eles não fazem bom guarda-lo. Mas você vê algo que acontece. Então, como é que nós conseguimos apoiar o guarda-lo? Você não está guardando por mim, você? O que é você? O Stamps, com medo de citar a mão e comê-lo? Ou ele é um pequeno cachorro? Tenha o seu caminho! Nós podemos fazer isso com você, ou nós podemos fazer isso sem você! Um reator diferente, um outro local. Depende de quando foi construído. Nunca vi um assim, mas eu vou funcionar. Agora eu tenho que conversar com o Briggs aqui, que ele está mexendo na... Verdade, eu estou bem! Quem está lá? A porta! Vamos esperar! Está terminado! Essa é a minha linha. O que é isso? Vamos! O que é isso? Vamos! Vamos! Ele pode pegar! Ele pode pegar! Ele pode pegar! Ele pode pegar! Ele sempre sabe apenas o que dizer. Eu posso conversar com ele se eu quiser, mas na verdade eu tenho que conversar com a Jessie, porque ela está mexendo no computador. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os códigos passados. Se você não conhece alguém a comandante vai falar conosco, mas o que você pode fazer? Ah, então estamos bem. Cuidado lá. Eu tenho esse lugar cobrado. Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente meu negócio, mas vocês estão próximos? Eu estou falando da namoradinha do Claude a Tifa. Tifa e eu. Tá vendo? O Balret é todo mal humorado, entendeu? Nem conversa com a gente direito. Ele acha que só porque ele está pagando para a gente ir lá ajudar ele a destruir a Shinra, ele tem que tratar a gente desse jeito. E ele nem paga o dinheiro inteiro. Eu acho que ele tem que tratar. Estas ratas de Tifa e 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 Tifa. Isso é o seu descoberto, Marco. Ele não resta e não importa. Você percebe o que o Marco é, não você? Marco é a vida da nossa vida. E o planeta se torna verde como você e eu a gente torna verde. O que você acha que o que você acha que vai acontecer quando tudo é descoberto, hein? Respira-me! Você vai se sentar lá e pretende que você não pode ouvir a Tifa e chorar de sangue? Eu sei que você pode! Você realmente ouve isso? Verdade, eu faço isso! Tenha ajuda. Diga isso de novo! Eu vou preocupar menos sobre o planeta e mais sobre os próximos 5 segundos. Escreva o escritório por mais tarde. Parecido com o Cloude Do filme Adventure Children's Acho que eles meio que aproveitaram um pouquinho o visual. Você está ouvindo, Merc? Um movimento falsa. E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter a Cloud fazer toda a luta. Há alguns lugares que uma espada não pode chegar. Estão com eles para mim, por favor? Estão com eles para mim, por favor? Deve ter que ir embora. Mas... Eu vou te torcer sem Puta! É meio quebrou-te de uma espada! Não é um homem com arma, vai a trabalho! Os 10 cams não tem nada para me servir! E aí E aí e basicamente tem eu seguro quadrado ele vai metralhando desse jeito aí se eu quiser dar o golpe especial dele ó eu vou recarregando Quero mais? Acabou? Acabou? Não. Tem mais um. O Balret é bem mais poderoso que o Claude. Deixa eu pegar a magia do Balret. Cadê? Eu vou curar o Claude. Aí. Tava precisando de curar ele. Perdeu bastante vida. E veja o que temos aqui. Os sistemas de segurança de segurança. Essas coisas vão te assustar mais do que sua orgulhosa se você não é cuidadoso. Eu não sei se você não tem nada de fazer isso antes. Sim. Fica o tempo dos lasers. Depois, faça um movimento quando eles circulam. Exatamente. Eu vou primeiro. Nada como um pequeno perigo para pegar o sangue. Ei! Só mantém aqueles bebês de vocês em mim. Eu vou curar a R2 para correr. Antes que o laser apaga. Aí, ó. Apagou? Você passa. Aqui, se eu não me engano, o laser dá duas vezes. Ai... Aqui que dá duas vezes. Aí você tem que esperar. Um... Ah, não. Aqui também é um. Aí, boa. Você está fazendo bem, Sander. Ah... 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 Aqui está o menu dos personagens. Se você apertar Start, ó. Tem Ball Rush e o... Cloud no... 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 Aqui vai dar... Três pisques. Um... Dois... Três. Um... Dois... Um... Dois... Ah... Um... Dois... Três. Tá vendo? Um... Dois... Três. Tá vendo? Um... Dois... Três. Mais Potions. Quantos Potions que eu estou? Dezessete Potions. Bastante para o início do jogo. Um... Dois Potions. Caralho, velho. Estão me dando muito Potions. Um... Quebra! Vamos lá. Um... Perder�� para ele. Esse é o medo. Taiar umaольdeira é para eles. Onde tem que andar. Mas vem mais rápido. Aqui nós vamos. Agora é a nossa chance. Agora é só bater sem parar. Quando quebra a defesa dele, você dá mais dano na guarda dele. Agora é só bater sem parar. 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 Agora é só bater. Agora é só bater sem parar. 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 Acabou. Mais caixa. Mais frasco de éter. Éter é pra curar a mana. Aí chegamos no objetivo, pessoal. E agora aqui na frente vai... Eles vão colocar a bomba e vai ter a boss fight. Ok. Vamos ver se a pequena Stamp realmente pode cair a mão que cair. Vá, faz os honros. Prove para mim que você é o cara que você é. Que você é um dos nós. Nunca disse que eu era. Eu só estou aqui para o pagamento. Então faça o trabalho. Ele vai ter uma crise por causa que o Claude, ele fica lembrando, ele fica o tempo todo, durante o jogo inteiro, ele fica lembrando do passado, entendeu? Memórias do passado. Eita. Eita. O que está errado? Hum. Hum. Eu estou bem. O que é o timer? Você vai chamar Merc. Se você colocar 20 minutos, vai aparecer uma cena secreta dele, do Sephiroth. Então eu vou botar 20 minutos para mostrar o final, a cena secreta. Agora vai vir a boss fight. Apenas a atenção. O que é que eu fiz agora? O que é que nós lutamos com isso? Ei, como é que nós lutamos com isso? Tem armadura de reforçado, mas os internos podem ser desligados. Mágica de 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 Mágica. Tem que rolar toda hora para ele não conseguir te focar. Nós não estamos comprando isso. Não precisamos de uma coisa. Não disse que eu a você usar Mágica de Mágica de Mágica? Não fui foda-se. Faça o que você quiser. Faça-me. Eu vou me curar. Olá, Mágica de Mágica de Mágica? Você nem sabe como usar materiais? Porque eu não sei como usar materiais. O que tipo de dúvida é isso? Espere! É isso que eu vou morrer aqui? Caramba, sim! Você viu os danos que eu fiz? Tenha-se! Eu vou ter que fazer isso por mim? Ei, não há algo que você quer ver? É muito bem fácil, pessoal, espera aí, rola, rola, rola... Espera aí, deixa eu mandar mais um Lightning nele. Agora você tem que correr logo antes que ele dá o dano dele Aí corre 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 Espera aí, vamos dar mais trovão e quando você quando ele te pega assim você tem que trocar de personagem mandar fogo boa agora eu posso trocar por barato de novo sobrecarga está pedindo para mim curar beleza e manda cura em mim e aí e aí mais cura em mim e aí eita por usar um item de pôr aneim Você acha que eu vou cuidar de alguns princípios de cura? Porque eu não! Eu posso continuar indo, se eu curar eles. Apenas me acolhe! Enfim com todas as barreiras! Aqui nós vamos! Enfim com todas as barreiras! Enfim com todas as barreiras! Apenas me acolhe! Não escapou! Agora! Esqueça rápido e rápido! Oh! Você está aí agora! Apenas peça! agora ele vai pra agora é só correr pra lá antes que ele está com o laser está concentrando o laser você tem que se esconder atrás dessas barricadas aqui e se defender e é o item de cura está ensinando a mandar limite break vou mandar o limite break do do avião é só o que usa o rei e aí e aí e aí e aí Ei! Ele está fazendo aquela coisa! Eu vou te ajudar! De novo e de novo e de novo! Agora! Vá lá e faça um pouco de morte! Traga a carga! Vamos lá! Eu ainda não tenho feito! Há um tempo desde que eu tive que ir fora! Estou cansado com esse laser! Estou cansado com o escombro para não levar o dano! E você está cansado com meu compreendimento, hein? Solid copy! Está aberto! Vai ligar! Vamos deixar essa coisa continuar nos atingindo? Eu não acho que sim! De novo com o laser? Eu sinto que esse maldito mech tem que esconder atrás dos escombros! E ele não vai! Ele está ligado ao seu programa! Hum... Isso não é fácil ser um mech, hein? Agora! Vá lá e faça algum dano! Atenção! Niga! Vá lá! Não! Ah! Uhul! Lázer! É muito confortável quando você se ameaça. Você é verdade? Você tem que me torcer todas as vezes! Fica com isso! Vamos lá e fazer alguns dados! Uhul! O que está fazendo agora?! Já estamos aqui?! Você tem que estaria com a piquezinha! Ah, isso é nada! Eu estou muito apontado aqui, Murthy! Quando eu pegar minha casa, vou jogar em cima do perito! Eu vou ficar em cima do perito! E é um problema! Um pouquinho... Ah! Vai explodindo as pernas. Eu não vou agora encontrar o escorpião. É uma maldade! Espera aí, vou mandar uma habilidade na perna. Vai atirando sem parar para quebrar a armadura dele. Vai atirar sem parar para quebrar a armadura dele e terminar de matar. Ei! Estão ainda comendo? Nós melhoramos trazer a energia e atirar! Pronto para ir? Pronto para ir? Vamos lá! Não vai perder a arma. Ai, não vai perder. 20 minutos até a detenção. Ha! Você ouviu isso? A maldita coisa te mostrou como é feito. Vamos, temos que ir. Onde você está? Onde você está? Dê-me uma caixa. Onde você está? Ainda tem essas batalhas para atrapalhar. Boa! Corre, 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 corre! Aqui a tonta da Jessie vai ficar com a perna presa e eu vou ter que ir lá ajudar ela. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa rua vai nos levar direto para o Barrio. Provavelmente. Eu acho que eu vejo um Echol. Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não olhe para trás. Vamos ver o que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma e aclarece! Você não está indo. O que é isso? Estou focado! Eu vou se preocupar se eu não falar. Tenha o seu caminho. Eu tenho o seu caminho! Você encontra a nossa vida de fora aqui. Mas então... Não se preocupe, eu vou estar bem. Eu tenho um Médio de Jardim com você. Ex-Médio de Jardim. A Médio de Jardim. Vamos lá, pôr eles lá, nunca tinhas tempo para isso. A carta está amanhada. Coelho, 5 segundos não é metade. Isso é isso. O que é isso? Abre a porta, abre a porta. Ah, não matei ainda. Vai, vai, abre, abre. Aqui vai aparecer um robô, mas eu não vou enfrentar ele não. Eu vou correr. Enquanto a sua cabeça, o que a sua cabeça está a superchar? Abre a porta, abre a porta. Caramba. Aqui nós vamos. Peraí. Habilidade... Quebra a defesa. Não queria ter que enfrentar essa bosta, mas... Fazer o que? Tem que enfrentar, né? Quebrei. Muda pra... Muda pra justiceiro que dá mais dano. Peraí, mandar uma habilidade... Impulso. Matou. Boa. Perdi tempo nessa porra. Vou me curar. Peraí. Mais um pote. Boa. Aqui em cima vai aparecer uns bichos chatos pra caralho de enfrentar. Não tem um pote. Peraí. Peraí. Não tem perda. Veja. Mata. E aí Aqui vai aparecer uns bicho mó ágil E aí E aí E aqui ó, vai aparecer uns bicho mó ágil, esses aqui ó E aí 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 Boa Ó o Valretti fazendo barulho de comemoração do Final Fantasy véi, mó legal véi Referência da comemoração do Final Fantasy 7 E aí 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 Não pessoal E essa foi Um pouquinho da demo do Final Fantasy 7 Pra vocês saborearem E aí E no final ó Como eu disse ó No final aparece o Sefirot Porque eu saí da usina Em menos de 20 minutos Entendeu? Aí essa cena Ela só acontece Se você sair Botar na opção de 20 minutos Pra sair da usina Tá vendo? E essa foi A minha gameplay da demo do Final Fantasy 7 Pessoal Se vocês quiserem que eu trago série da série Série não Se vocês quiserem que eu trago a série do jogo Quando chegar meu jogo Eu posso trazer pra vocês E Então Falou pessoal